Aê, esse é o foda! E aê, mulher, vamo aquecer, vamo aquecer Fica de 4, de 4, de 4, de 4, tremendo a bundinha Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, tremendo a bundinha Eu senti me acabo, senti me acabo Uma, uma atrás da outra Então, não adianta tentar, não, não adianta tentar Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, tremendo a bundinha Fica de 4, de 4, de 4, de 4, tremendo a bundinha Fica de 4, de 5, 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 de 5 E aí, mulher